Música Boa tarde Sou Antônio Eu sou formado em arte pela UNB Mas há dois anos eu estou migrando para trabalho gráfico E desde janeiro desse ano que eu oficialmente comecei a trabalhar fazendo freelance Trabalhando principalmente com ilustração Design gráfico Desenvolvimento de marca E... E... Desenho de letras Ok? Eu tenho o privilégio Tive a sorte já de nesse período Já trabalhar para algumas marcas E já ter trabalho publicado Em algumas revistas nacionais e internacionais E alguns clientes também daqui do Brasil E de fora E também fui entrevistado por alguns editores Como a Charlotte Rivers Mike Fritzman e Steve Allen Que vão me colocar Não só a entrevista como o meu material também Nos livros que eles vão lançar já no início do ano que vem Ok? Fui convidado aqui pelo Behance Pela equipe do Rabiscão Para falar com vocês Sobre portfólio digital É um tema muito amplo O tempo é muito curto Tá? Então quem quiser recapitular qualquer coisa que foi falada aqui Ou que eu não tive a oportunidade de falar Essa apresentação está disponível para download no site E eu também vou participar da banca Depois ali onde vocês podem falar sobre qualquer coisa Que porventura a gente não tenha tido a oportunidade de falar aqui Ok? Então gente, começando Quem precisa de um portfólio digital? Se você é apenas um artista de ocasião Se você desenha só para passar o tempo Para ter uma coisa como hobby Qualquer coisa parecida Você não precisa Se você tem o talento Mas você não tem a vocação para isso Então você não precisa ter um portfólio digital A sua página no Facebook O seu perfil no Flickr No Instagram É mais suficiente para isso No entanto Se você quer ser reconhecido profissionalmente Pelo trabalho que você faz Se você quer ser visto Apreciado Contactado E contratado Por diretores de arte Por agências Não só locais Mas como regionais Nacionais Até mesmo internacionais Você tem que ter um portfólio digital Você tem que colocar o seu trabalho no mundo Simplesmente porque Esse é o caminho Ele é progressivo É irreversível E hoje ninguém A gente Ninguém tem tempo O diretor de arte Não vai mais Reservar 15 minutos Para fazer uma entrevista com você Se ele não tiver Uma ideia mínima Daquilo que você faz Antes E não fique pensando Que o diretor de arte Daqui de Brasília Vai se Limitar A buscar talento Localmente Certo? Então E você também não pode se limitar A buscar Trabalho Somente Localmente Você tem realmente De se lançar No mundo Então vamos lá Primeira coisa Se você decidir Colocar O seu trabalho Online Você tem que ter uma estratégia Então a primeira coisa Que você tem de ter em mente É Qual trabalho Qual o tipo de trabalho Que você quer fazer Se você é ilustrador Se você faz animação Se você faz qualquer coisa Então o que você faz De bom O que você gosta de fazer O que você faz Que você quer ser lembrado O que você quer continuar fazendo Qual é o trabalho Que você faz Que Que você quer que te represente Que você quer ser lembrado Por isso Entendeu? Não precisa Você não precisa se concentrar Num único tipo de atividade Se você é bom em ilustração Em trabalho digital Em trabalho tradicional Em colagem Em colagem Em qualquer coisa Você pode fazer tudo Desde que O seu trabalho Seja coeso Desde que O seu trabalho Tenha uma identidade Desde que O universo do seu trabalho Tenha uma Uma coesão Que alguém olhe O seu portfólio E veja Que existe uma personalidade Ali Que não parece Que é um Que é um Um apunhado Feito por mil pessoas Entendeu? Sem conexão nenhuma A outra coisa Que é interessante Vocês terem em mente É que Ao invés de vocês Se lançam profissionalmente O trabalho de vocês Você está lançando Um trabalho Para ser utilizado Comercialmente Você está lançando Um produto Ou você está lançando Um produto Propriamente dito Que vai ser vendido Ou o trabalho de vocês Vai estar ajudando A vender um produto Então Isso vocês não podem Ter em mente Você não pode colocar Um trabalho Simplesmente porque Você acha bonitinho É algo que tem Algum Você tem algum Apego emocional E é muito fácil Você se apegar Emocionalmente A um trabalho Só porque foi feito Por você E geralmente A gente pergunta As pessoas estão próximas Ali o que você acha E geralmente As pessoas estão próximas Da gente Naquele instinto De agradar A gente sempre vai dizer Que o que você faz É máximo É maravilhoso E tal E nem sempre é Então você não pode Simplesmente colocar No seu portfólio Uma coisa que você acha Bonitinho Entendeu? Quando de fato Não é O seu trabalho Tem que ter Sim Um apelo comercial Você tem de Olhar para o seu trabalho E ver que aquilo ali Sim Pode vender Ou pode ajudar Um produto a vender E você No conjunto do trabalho Que você vai Vai apresentar Para o mundo Tem que ter Um certo encanto Tem que ser Tem que ter Algo que atraia Tem que ter Algo que diferencie O seu trabalho Do restante Senão você vai ser Simplesmente ser Mais um portfólio Num universo De milhões Ok? Ok Então uma vez Que você já decidiu Que você vai colocar Vai fazer o seu site Que você já sabe Que é o trabalho Que você vai apresentar Que você já sabe Que você quer apresentar Então a primeira coisa Que você tem de ver Qual é a plataforma Que você vai utilizar O layout Que você vai apresentar Se você quiser Aproveitar Testar o seu trabalho Numa plataforma Como Behance Que é fantástica Entendeu? Todo mundo Da indústria criativa Hoje tem um perfil No Behance Isso vai Para top designers As pessoas estão começando Sagmaster Jessica Walsh Entendeu? Por aí vai Todo mundo tem Um portfólio no Behance Se você quiser Começar somente Com uma plataforma Com Behance Você não precisa se preocupar muito Porque o Behance Eu creio que todos aqui já conhecem Tem um layout fixo Que você pode sim Personalizar Alguns itens Alguns elementos Mas a grade do Behance É fixa Então você não tem muito O que trabalhar No entanto Se você Além do Behance Se você quiser ter o seu site Pessoal E eu recomendo Porque isso é muito profissional Entendeu? Você tem de pensar Na forma como você vai apresentar Então Se você Quiser impressionar Fazendo Colocando o seu site Entendeu? Colocando o seu trabalho Num site Muito poluído Muito cheio de elementos Com fundo Abstrato O brasileiro Principalmente Tem essa mania De querer Enfeitar Muito Entendeu? Como se o trabalho Em si Não fosse o suficiente Seu site Não vai vender Vai parecer Pouco profissional Coisas que vocês Devem evitar Entendeu? Fundo como esse Colocar informação demais Música de fundo Nunca GIF animado Animação flash Também não Ok? O que eu aprendi E é o que eu Repito Para quem Me pergunta Qual é a melhor Forma de apresentar O seu trabalho É você tem de procurar Um layout Minimalista Por quê? Porque dessa forma Você deixa o seu Trabalho brilhar O que vai estar aparecendo Não é o site O site não tem O site é simplesmente A gavetinha lá A plataforma que você vai utilizar Para mostrar o seu trabalho O seu trabalho É que tem de brilhar Então se em algum momento Você achar Que você precisa De um enfeite Você precisa De uma coisinha A mais do seu trabalho Para colocar Na sua página Pode ter certeza Você ainda não está pronto Para lançar o seu trabalho Ok? Enfim Então todo site Você já sabe Ele é estruturado Em alguns elementos Independente de você Utilizar uma página única Um layout de página única Que eu honestamente Não recomendo Ou um layout Dividido por sessões Você tem de O seu site vai ter De ter Alguns elementos básicos Entendeu? O primeiro deles É a página inicial Então a página inicial Gente É onde você vai dizer Você não vai colocar Todas as informações possíveis Entendeu? Embriagar o visitante Com tudo que você quer Dizer Em um único momento Entendeu? O que você vai colocar? Você vai colocar Em no máximo 25 palavras O que você é E o que você faz De melhor Se você puder Você já coloca Uma imagem Que Uma imagem De impacto Entendeu? Que seduza E que induza O visitante A querer saber Mais de você Você não vai colocar Tudo Na página inicial Porque O que está Atraindo alguém Para o seu site Não é Você Propriamente dito É o trabalho Que você tem Para aparecer O trabalho Que você tem Para mostrar Qualquer informação Adicional Você coloca Numa segunda Seção Na segunda página Que seria A página Sobre Que é onde Você vai colocar O que você é O que você faz Prêmios Referências Publicações Ou qualquer coisa Referência ao seu trabalho Que você vai colocar Tudo bem organizado Tudo bem fácil Tudo bem acessível Sem muito enfeite Entendeu? Porque o que vai valer Nesse caso É a informação Não é o pano de fundo Não é a imagem atrás Ok? E é claro De nada adianta Você ter o portfólio Perfeito Muito bem organizado Muito bem estruturado Se você não se preocupar Com o contato Ok? Tem que ficar sempre fácil Você sempre tem que deixar Muito fácil Em qualquer ponto Que o visitante tiver Do seu site De achar as informações De contato E todo o contato disponível Seja e-mail Telefone Redes sociais Tudo Ok? É interessante Mas não é indispensável Que você tenha um blog Principalmente Se você tem um intervalo Muito grande Entre o lançamento De um trabalho E outro Ok? O que você vai colocar No blog Seria basicamente Informações de trabalho Não é para falar Sobre o final de semana passada Ou sobre a novela Ou qualquer outra coisa O site Que está no seu Portfólio de trabalho É para você falar De ações referentes Fala de trabalho Fala de processo Fala de trabalho Fala de trabalho Que você está envolvido Fala de coisas Que você viu Que acha interessante Qualquer coisa parecida Novamente O blog não é indispensável Não é fundamental Mas é um elemento interessante Que acrescenta No seu site Ok? E finalmente O motivo Primário De você ter Um portfólio Que é A exibição Do seu trabalho A galeria Então, gente Na hora de De fazer a galeria Essa é a hora Que a gente tem De botar O nosso profissionalismo A prova Ok? A primeira coisa Que a gente tem que fazer É ser seletivo Ok? Você não pode Simplesmente Colocar Eu fiz 20 trabalhos 20 panfletos De pizzaria 20 flyers Para A ótica Fulano Entendeu? Você vai escolher Somente o trabalho Que é bom É o trabalho Que você faz Que você gosta De fazer E que você gosta De continuar E quer continuar Fazendo E é o trabalho Que você quer Ser reconhecido Por fazer Não é colocar tudo Se você não tem Muito trabalho Comissionado Muito trabalho Contratado Para fazer Faz projeto pessoal Mostra aquilo Que você gosta De fazer Que muitas vezes A gente Principalmente Quem é interno Em agência Em agência Geralmente Está lá Só para Cumprir Fazer pequenas tarefas Entendeu? Ele não tem Muita liberdade Criativa Então se você Acha que você Consegue fazer Mais do que O panfleto de Pissaria Que você está Postumado a fazer Põe isso lá Entendeu? Põe o seu trabalho O trabalho Que você quer Ser reconhecido De outra forma Você vai continuar Fazendo Só o trabalho Enfim Outra coisa Outra coisa que você Tem de fazer Você tem de ser Exigente Quando você Sabe o trabalho Que você Vai mostrar Você tem de Escolher As melhores Fotos Os melhores Trabalhos Nunca coloque Se você tem Dúvida De qualquer Trabalho Que pode Sim ou pode Não É um não Só coloque Muito melhor Você ter um portfólio Com seis trabalhos Bem apresentados De que ter um portfólio Com vinte trabalhos Entendeu? Que quando vai chegar No quinto trabalho Entendeu? Quem está ouvindo Já perdeu o interesse E uma coisa Que eu ouvi Dos Diretores de arte De Londres E de Nova York É que O seu trabalho É tão bom Quanto o pior trabalho Que você tem apresentado Ok? Não adianta você ter Vinte trabalhos bons E aquele ruimzinho ali Aquele ruimzinho É aquele que você Vai ser lembrado por ele Ok? Então Na dúvida Não ponha Outra coisa Que é interessante Você lembrar É que O portfólio digital Ele é diferente De você levar O portfólio físico Ou seja O diretor de arte Ou o cliente Ele não tem Um acesso Tátil Ao produto Que você está oferecendo Ao trabalho Que você está Mostrando Então A forma que você tem De Numa plataforma digital De fazer De aproximar Quem está vendo No seu portfólio Do produto Que você está vendo É ser generoso Você mostra Fotos Grandes Com bons ângulos Você escolhe Faz o possível Para que ele tenha Uma experiência visual Única Para que ele tenha O desejo Não só de ver Mais do seu trabalho Como saber Mais de você E finalmente Querer contratar Você Finalmente É interessante Que o trabalho De vocês Tem uma história Para contar Ou seja Se você puder Se o seu trabalho Se você tem um pôster Para mostrar Que é um pôster Muito bom Mas é só um pôster Conta a história Por trás daquilo ali Diga qual foi o seu processo Quais foram as suas erramentas Como é que você chegou Se é um briefing Que você está cumprindo Como é que você chegou Àquela solução É interessante Porque o diretor de arte Ele vai entender O seu processo criativo Vai saber Se você é uma pessoa Fácil de trabalhar Se você é criativo De fato Ok E Outra coisa Que não pode ser descuidada É a hierarquia Ou seja A ordem Que você coloca Os trabalhos A ordem Que ele está A ordem Que cada trabalho Está apresentado lá Isso pesa muito E vocês têm de ver Que a forma Em que os trabalhos Se apresentam Em que as miniaturas Se apresentam Elas também Têm um layout Elas também Têm uma informação Elas também Formam a imagem E é sempre interessante Você começar Com um trabalho Muito forte Com um trabalho Muito Muito Bom Lembrando que você Só está expondo O trabalho bom Não tem trabalho medíocre Mas entre os seus trabalhos bons Você vai escolher o melhor Para começar E ele sempre vai terminar Com o seu segundo Melhor trabalho Você não quer fazer Aquela ordem De 10 a 0 Entendeu Quando o cliente Vai ver que você Começa muito bem E a partir dali Você só cai Ou seja A informação Que você está dando Para o diretor De arte Ou para o cliente É que você Não evolui Que dali para frente Você não tem mais teto Ou seja Então A ordem que você coloca Os trabalhos Para o serviço Você tem que sempre Balancear Entre um trabalho Muito forte E algum outro Que embora muito bom Não seja tão forte Ou seja Mas sempre a primeira impressão E a última impressão De quem estiver vendo Seu portfólio É que você É muito bom Que você é muito profissional Ok pessoal Não pode esquecer De rever o texto Erro de ortografia Embora você esteja O produto que você esteja vendendo Seja visual Interessante É interessante Você se postar Uma pessoa minimamente inteligente Ok Quando você tiver O seu site Se você estiver usando Uma plataforma Como Behance Entendeu Você não precisa Se preocupar muito Com isso Porque a estrutura Do site Não deixa você Cometer Gafes Grandes Entendeu Mas no seu site pessoal Verifique se todos os links Todas as funções Estão dando certo Principalmente as Informações de contato E as informações externas Por exemplo Se você tem um Um vídeo No 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 Vime Ou qualquer coisa Parecida Ok Não esqueça De pedir feedback Ok E feedback honesto Geralmente você chega Para uma pessoa E mostra o seu trabalho E pede para as pessoas Que vão achar Repetindo O instinto natural Das pessoas Principalmente amigos Famílias E colegas próximos Entendeu É dizer que o trabalho É bom Quer quebrar essa Essa rotina Comece perguntando Que as pessoas Não gostam do seu trabalho Aceite o criticismo Não seja defensivo Entenda Entendeu Que muitas vezes O trabalho Que é bom para você Só é bom para você Ele só é relevante Para você Mas ele não Não é comercial De outra forma Você vai ter Uma carreira Cheia de elogios Entendeu Mas nenhum trabalho Contratado De qualquer Enfim Divulgue o seu trabalho Não adianta você Simplesmente ter um site Perfeito Maravilhoso Tudo funcional Tudo perfeito Lindo Se ninguém sabe Se ninguém sabe Do seu trabalho Todo dia Milhares Milhões De portfólios São postos avisos Se vocês não divulgam O trabalho de vocês Ninguém vai ficar sabendo Entendeu Utilize plataformas Utilize o próprio Behance Entre em outros perfis Faça elogios Peça feedback Utilize plataformas Facebook Twitter Hoje em dia Não há desculpa Entendeu E você vai divulgar o trabalho Não é somente No momento em que O trabalho é publicado No momento em que você Tem um novo projeto Ou que você lançou o site Você vai fazer isso Sempre É um exercício diário Você tem que dedicar Pelo menos 10 minutos Do seu dia Para divulgar o seu trabalho Ok Tem que ter o cuidado De manter o seu site O site que era muito bonito Muito interessante Dois anos atrás Não é a mesma coisa hoje O seu trabalho Tem que ser sempre relevante Tem que ser sempre atual E tem que ser sempre interessante E você tem sempre De proporcionar Uma experiência visual Interessante Para quem estiver Visitando o seu site Vendo o seu trabalho E por fim É uma coisa que O pessoal do Rabiscão Promove muito bem Colabore Entendeu Não fique fechado No seu mundo Entendeu Entre em contato Com as pessoas Principalmente Para a questão De feedback E tudo Bom pessoal É realmente Como eu falei É um assunto muito amplo O tempo é muito curto De novo Se tiver faltado Algum assunto De interesse de vocês Que porventura Não tenha tido a oportunidade De falar Essa apresentação Está disponível No site Para download Certo Meu site E também Vou estar na banca Participando com vocês Ok Obrigado pela atenção Boa tarde Obrigado por assistir Tchau.